Já fui humilhado, hoje exaltado Lembro no início que ninguém tava do lado Mas hoje a La Clash e a Nike patrocinou Mandando uns kits que ninguém nunca usou Tô com vários drinks e a gata do lado Ela que acreditou e sempre deu valor É moleque doido, isso daí é o MC Gu da ZL Gu pro quê? Gustavo? Gustavo, mano Legal, o Gustavo veio aí com uma humildade Quero agradecer a todo mundo aí de Suzano Mandar um abraço pro Magno Que é um parceiro aí da antiga, né mano? Foi uma coincidência dele estar aqui no estúdio Ele falou, pô, vou trazer um mano aí Tu é primo do Magno, Valê? Sou parceiro do Magno É amigo também que me adicionou no direct Como eu atendo todo mundo no direct no Instagram Às vezes não respondo rápido porque é muita gente, né? E, pô, mó legal receber o Magno aqui no estúdio Que foi um parceiro meu que jogou bola comigo Amigo do meu pai E falou, pô, tem um parceiro aí bom aí de um amigo meu Que nós estamos aqui hoje Que é esse moleque que veio gravar hoje comigo aí Me segura, mano Obrigado, só o pé Conta pra rapaziada aí, você morou na Baixada Mas você nasceu aqui ou você nasceu em outro lugar? Não, então, eu nasci lá em Guaianazes, né? Você de São Paulo? Hoje você mora em Suzano Mora em Suzano Mas a quebrada lá, você representa a quebrada de lá de Suzano? Ah, tem que representar, né, mano? Já tem amizade, a molecada toda te conhece lá Santei lá na praça lá pra rapaziada Todo mundo já se identificou com a letra Agora nós estamos representando aí a nossa quebrada, né, irmão? Legal, mano, abraço pra Suzano lá Pessoal do interior de São Paulo Tem vários caras mil graus aí no Suzano Funkeiro de verdade lá, hein, mano? Tem os caras do interior Que é mil graus Como outros lugares do interior também, né, irmão? É muito importante também Legal, como começou a tua trajetória no funk? Qual o MC que mais te inspirou pra estar aqui hoje gravando comigo? Então, mano, é... Começou... Eu tinha uns nove, dez anos de idade Tava cantando lá uns funk já que tava bombando na época, né? 2011, por aí E... Comecei a... Teve um dia lá que tava no bloco de nota, mano Começou a sair umas paradas lá Aí eu... Calma aí Deixa eu mostrar isso aqui pro parceiro Ah, você ficou zoado Eu tinha outros que falavam Não, ficou da hora, pá Aí eu... Puts, mano Ficou zoado, ficou da hora Até que... E a vergonha... A vergonha... A vergonha... A confiança... Entendeu? Mas eu falei Não, que zoado o quê, mano? Vou fazer o bagulho Eu vou reler, reler, fazer E vai ficar mil graus E aí foi quando eu comecei a compor Tá ligado? Foi quando eu comecei a compor, mano Aí... Comecei a compor e tinha vergonha de cantar Não cantava pra ninguém Cantava... Não fazia... Mas todo artista era assim O Teu Luteu Cantava dançar budouro Eu também era tímido, né? Eu também sou um cara tímido Isso aí, você... A timidez você vai lapidando Na frente do espelho, né? Praticando Eu sou um cara tímido também Mas ninguém acredita Mas agora não mais Acho que eu perdi minha timidez, mano Agora tu bota o cara mesmo Mas isso daí você vai trabalhando Aí quando você começou a falar Puta, agora eu vou fazer o trampo Vou começar a gravar Foi quando? Foi então Foi quando eu comecei a morar aqui Aí eu comecei a morar aqui Aí eu conheci um... Tinha aí uns... Quando eu comecei não Já tava morando aí Uns 13 anos de idade Mas Baixada é culpável A gente ser funkeiro, né? Mano, Baixada é o... Baixada foi o... Foi o pontapé inicial, tá ligado? Aí já... Na época tava estourado O Léo da Baixada, né? O Neguinho do Cacheta Mano, os caras tava... Tava bombando mesmo Aí foi na do quê? Que eu tinha vergonha de cantar E tinha um parceiro que botava as caras mesmo E tinha uma condição melhor que eu Aí foi do quê? Eu vendi minha letra pra ele Entrou em um combinado, um acordo Essa música até no YouTube aí Tá até hoje Qual que é o nome da música? É... Novinha, Vem Com Nós Vem Com Nós o nome ele colocou Ele dava lá no... No Yuri Pedrado, mano Lá na Praia Grande Aí caiu Yuri, parceiro Parceiro nosso É, então Aí eu vendi a música pra ele, mano Aí ele... Pá, nós fez um bem bolado Aí eu com essa moeda Já meio descabeçada Essa moeda era pro quê? Pro eu ajuntar pra fazer a minha produção, né? Mas com vergonha? Com vergonha de cantar? Não Vou ficar nessa bala Vou só fazer e vender Fazer e vender Aí... Mano Aí foi até quando ele se mudou Ele se mudou pra outro país Aí você se incentivou Ele falou Vou vender pra quê? Agora eu vou gravar Aí agora eu falei Putz, moio Agora eu vou só ficar escrevendo E fiquei escrevendo, escrevendo, escrevendo E foi tudo guardando Tudo guardando Aí foi no dia que eu comecei a cantar na escola Esse bagulhinho de... De ficar se zoando, tá? De rima, tá ligado? De rima de funk, de rap Aí não, calma aí Se eu mandar um aqui, pá Aí foi na hora que eu comecei a mandar Ih, mano Tem que colocar isso Passar uma motinha pra ir pra ver Aí os caras ficam arrepiados Não, tem que lançar, mano Tá ligado? É assim que começa a vida de qualquer compositor Qualquer artista, né, mano? Mas a atitude de você Mostrar Leva um tempo, né? Entendeu? E eu cantando todo envergonhado Todo vermelho Sem ar, desafinado Mas cantando E você toca cavaquinho Você toca cavaquinho, violino, né? Violino, eu toco violino também Isso é legal, mano Isso é legal, mano Não sou batizado Mas a igreja lá atrás é a musicalidade, né? É, então Ah, o Livinho também, né? O Livinho toca instrumento que por causa da igreja O Pereira, vários caras que são legais Isso eu admiro na igreja também Que a música forma músicos, né, mano? Você entendeu? E foi aí, aí Depois eu gravei meu primeiro vídeo no Facebook Pô, ia ter que trazer o violino aí pro estúdio pra gravar, mano? Soltar o violino Então, eu ia trazer Eu pus ele pra arrumar Porque ele tava parado Aí, não, agora eu vou Já tá Mas o convite tá feito Morou O convite tá feito Vai gravar uma música aí que hoje em dia Eu vou ir com o violino Quem sabe essas daí A gente vai com o dia pra você voltar pra gravar o violino Morou Vai ficar legal Esperar arrumar Quando vai ficar pronto? Nada Aqui uma das duas semanas já Ah, então tá tranquilo Rapaziada Vamos tá lançando o Gull da Zé L O violonista Tavaquinista Também funkeiro Né? Porque quem compõe música Com coração É funkeiro Funkeiro Não é aquele que tá colocando o Juliette, não Tá? Não tem nada contra quem usa o Juliette Mas tem cara que nem funkeiro, né? Bota o Juliette Nós estamos aí trabalhando E vamos lá Então, por um ponto de parar Certo? Mano, a câmera é tua Quem tu quiser agradecer Fica à vontade Vamos lançar a música do Gull da Zé L Logo mais aí, rapaziada Isso mesmo Queria mandar um salve aí Pra Geraldo Suzano, certo? Agradecer primeiramente a Deus Que tá tornando esse momento possível É... Agradecer o parceiro aqui O Alexandre Que tá dando aquela força Aquela moral, mano O cara que não... Não mede esforço, tá ligado? Tá apoiando você Tá acreditando, né, mano? E... Amigo de verdade, né? E por fim A minha... Minha futura esposa, né? Que nós casa amanhã, né? Legal O moleque com 19 anos Vai casar aí, parabéns, moleque De toda a felicidade do mundo, mano Parabéns, irmão E agradecer a ela que fecha comigo em tudo Que... Que... Que fecha de verdade, né? Que fecha, fecha Falar até papagaio As atitudes, né? Então... É isso aí Só agradecer a Deus E... Marcha nos... Marcha nos... Nos trampos Obrigado Aguardem-me Segunda ZL DJ Ruivo Terror Desmodinha Muito obrigado Suzana, interior de São Paulo Obrigado a todos os amigos aí Tamo junto É o DJ Ruivo É o terror É o terror É o terror Desmodinha Pou!